Semelhante Estás em mistor Do nosso antigo estado Pobre te vejo a ti Tua me empenhado Rica te vi eu já Tua me abundante Triste Bahia Oh, pão de semelhante A ti tomou-te a máquina mercante Que em tua larga barra tem entrado A mim vem me trocando e tem trocado Tanto negócio e tanto negociante Triste Oh, pão de semelhante Triste Pastinha já foi a África Pastinha já foi a África Pra mostrar capoeira do Brasil Eu já vivo enjoado De ficar aqui na terra Minha mãe eu vou pra lua Eu mais a minha mulher Vamos fazer um ranchinho Todo feito de sal a pé Minha mãe eu vou pra lua E seja o que Deus quiser Trim Trim E galo canto E galo canto Camara E co-co-roco E co-co-roco Camara E vamos-nos embora E vamos-nos embora Camara E vemos o mundo lá fora E no mundo lá fora Camara E triste Bahia E triste Bahia Camara Música Gural 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 Afoxê, leí. O amor de cachoeira não deve mais o mar Maria, pé no mato é hora Arriba, sai, vamos nos embora Maria, pé no mato é hora Arriba, sai, vamos nos embora Arriba, sai, vamos nos embora Pé dentro, pé fora, quem tiver pé que não vai embora Pé dentro, pé fora, quem tiver pé que não vai embora Pé dentro, pé fora, quem tiver pé que não vai embora Ó Virgem Mãe Puríssima Ó Virgem Mãe Puríssima Bandeira branca, empiado, falcão Trago no peito a estrela do ron Bandeira branca, empiado, falcão Trago no peito a estrela do ron Bandeira branca, bandeira branca, bandeira branca Tchau